E aí, beleza? Aqui o Marcelo ensinando você a ganhar mais um vídeo do evento, simplesmente entrar numa porta novamente. O mapa vai estar na descrição, você só precisa entrar na porta, ok? Então é isso, cara. Bora lá. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, já deixa o like, já ativa o sininho pra estar recebendo os próximos vídeos, ok? Beleza, segue a passo a passo onde eu estou indo. Ali era o lobby, então a gente só vai ter que seguir reto aqui, ó. Segue reto aqui. Pra quem já tá jogando o jogo, já sabe onde fica a porta da loja, então você vai ter que ir do lado da loja, tá bom? Beleza, segue novamente aqui. Ali vai estar a loja, tá vendo, ó? Aí você abre o mapa, aí vai estar aqui, ó. Style X Salon. Você simplesmente vai ter que entrar nessa porta. Ó o cara sentado aqui, véi. Entrou nessa porta, você já ganhou o item, ok? Então, ó. Presta bastante atenção. Tem várias casas aqui. Só decorar onde ficam as casas. Entrar aqui. Enter Game, aperta E. Ou se você estiver no Xbox, deve ser X ou alguma coisa. Entrou lá, ganhou o item, cara. É esses chifres aí que eu acho que é bem legal, que muita gente gosta desses chifres. Beleza, vai ser teleportado aqui, bem simplesão. Vamos aguardar. Beleza, vai ser teleportado para o Stylish Salon. Exatamente. Vamos aguardar. Stylish Makeover. Simplesmente você só entra lá, você vai ganhar o item, cara. Mano, é muito fácil, né, cara? Ainda bem que o Roblox pensou na gente. O que ele não fez o ano inteiro, dando item bom, ele fez agora no Halloween, cara. Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Já se inscreve no canal se você é novo. Falou, fico com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.